Olá, esse aqui é mais um notebook que eu vou disponibilizar para venda Ele é um Fujitsu, ele é um Core i5 com 4GB de memória M430, 2.27GHz, 4GB de memória, Windows 10 Ele está com SSD de 128GB, DVD-RW, HDMI, ele vai com Bluetooth Ele é usado, mas aí está funcionando perfeitamente, todo testado Então eu vou fazer um teste aí rapidinho na internet para vocês verem o desempenho dele Vou abrir aqui o YouTube Vocês podem ver aí que ele responde rapidinho Então vocês podem ver aí a resposta dele Uma máquina aí que vai sair com custo-benefício bem interessante, baratinha Tá, então Para quem quer ver vídeo no YouTube, ver rede social, Facebook aí Vai ser uma máquina aí bastante interessante aí, bem Veloz aí para esse tipo de função Tá, ok? Então aí, quem quiser Entrar em contato aí, perguntar mais detalhes sobre essa máquina Fique à vontade, eu posso colocar em português, japonês, inglês, espanhol Ou qualquer outro idioma Ok? Então Fica aí Essa máquina aí Baratinha que vai sair para vocês Então aí, quem tiver interesse, entra em contato Eu também tenho outras máquinas que vão sendo disponibilizadas aí Conforme Eu vou terminando aí E vou colocando ali no Facebook, ok? Então aí, quem quiser Entrar em contato aí dentro do Japão Essa máquina vai estar ali no Facebook Valeu, obrigado Obrigado